O que é que está essa grande força? Estamos bem. Oh mano, eu estou de saco cheio desses helicópteros, cara. Saco cheio dele? Eu estou, mano. Eu estou doido. Eu estou quase pegando o tomate. Tem um cara ali, cortado. Boa. Eu estou quase pegando... Quem chegou? Ah, pensei que você tinha saído sem mais remezas. Falei porra. É porque eu não deixei o TS como administrador. Daí eu falava e tudo isso. Acordava com nenhum condenado e nada. Eu vou tentar matar esse helicóptero, velho. Mato aqui. Helicóptero nojento. Tchau. 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 Tchau.